Oi, eu sou o Gu. E eu sou a Ju. Hoje a gente vai fazer algo incrível que eu não sei o que é no Minecraft. Vamos lá, o que é? Ué, você pare com isso e conte pra gente o que é, porque você sabe o que é. Hoje a gente vai fazer um desafio pra Ju que é incrível. Você não pode tocar em nenhum bloco que seja branco. Sério que é isso? É isso. Gente, eu achei que ia ser outra coisa. Você achou que é fácil? Eu não posso tocar em nada branco. É. Tá bom, achei fácil. Show fácil? A não ser que eu esteja na neve, né? Na neve? É. Enfim. É, a gente tá na neve. Ai, ai. Falar pra vocês que eu não voei até aqui, nem um pouco. Não, eu tô sentindo, não. Eu fiz uma bela coisa pra você. Eu já deixei um espacinho específico pra você ficar. Mas o que acontece se eu parar no branco? Você morre. No jogo não, mas na nossa brincadeira que é verdade. Você morre. Falece assim, ó. Você não vai estar mais no vídeo. Cabum. Cabum, assim ó. Tá, então vamos lá. Calma, primeiro não vale no game mode, né? Aí fica fácil. Aí você só sai voando. Não pode. Vamos ver se a Ju vai fazer a façanha. Se ela conseguir... Depois eu posso quebrar o bloquinho de neve? Pode. Vai lá. Tenta e é boa. Tá, então... Tem o mouse aqui, ó. Pega o mouse. Então, gente, vamos lá. Esse é o desafio do Google que ele inventou aqui pra mim. Ó. Ô, cuidado. Deu uma pisadinha, mas eu deixo. Você vai deixar? Eu vou deixar. Ela deu uma rebarbinha ali. Ui, boa. Gente. Sabe que você pode pegar madeira, tá? Uma dica. Ah. Se você pegar madeira, você consegue fazer umas pontas. Ah. Aqui eu já liberei pra mim, tá, gente? Boa, boa, boa. E vou pegar um madeirão aqui pra mim. Não, peguei, peguei. Boa. Tranquilo. Vou pegar mais madeirinha aqui. Boa. Ah, tô presa. Tô presa, gente. Beleza. Calma aí. Beleza. Ui, meu Deus. Tranquilo. Põe. Põe. Mas o que eu ganho com isso? Tipo... Ó, o teu objetivo pra você ganhar é que você tem que matar um bicho. Aí você conclui o teu desafio. Ah, nossa. Tem tantos bichos aqui. Então, aí é o desafio. Você tem que dar um jeito de escapar desse lugar. Tem tantos aqui mais. Ou se tocar vai... Gente, eu vou ficar aqui, ó. 200 anos, eu nunca vou conseguir. Gente, eu já sei, eu já sei. Boa. Vou fazer uma par aqui pra gente. Porra, aí sim. Vou fazer uma pasta. Não vai dar legal. Boa. Primeiro eu preciso fazer esse carinha aqui, né? Boa. Beleza. E pegar minhas coisinhas aqui devolta. Senão não dá certo. Boa, gente. Toin, 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 toin. Perfeito. Tá. Tá. Gente. Uma pazinha vai ajudar, amor. Vai ajudar. Agora aquela pazinha bonita. Peguei esse chique aqui. Ó. É isso, né? E uma em cima, uma em cima. É isso aqui, gente. Ah, eu fiz a pá. Gente, eu fiz uma pá. Agora acabou o jogo. Eu sou a maior pauleira desse Minecraft. Olha, tô pegando neve, gente. Caraca, tá indo bem. Agora vai rápido. Eu preciso encontrar o bicho. Gente. Eu acho que tem um bicho ali em cima. Olha pra esquerda. Aqui, ó. Subindo aqui, eu vi que tinha um goat. Uma cabra. Ai, meu Deus. Mas como que eu vou subir? Gente, não tem como subir. Ou eu desço ou eu morro. Boa. Eu tô nela mesmo? Não sei. Eu tava na neve. E agora? O que aconteceu? Eu fui na neve. Você pisou na neve? Pisei. Sentiu gelado? Senti. Então você perdeu. Então você vai fazer isso agora. Eu vou assumir agora, já que a Ju veio a falecer. A Ju não está mais no vídeo. Mor, morra. Gente. Fale. Gente, essa é uma brincadeira pra você fazer com seus amigos, né? Não é verdade, né? Mas agora, amor, eu vou tentar fazer ao contrário. Eu sei que isso aqui, com isso aqui, com isso aqui, eu acho que ele virou um bloco. Mas virou um bloco branco. Ele que inventa o desafio, não sabe voltar. Eu vou falar, pô, vou fazer um bloco branco. Pô, mas tão lascado, né? Tão lascado. Você que inventou esse desafio aí. Pô, ele tem que matar um bicho, cara? Você que inventou isso daí. Cara, quem fez isso aqui merece. Você. Eu vi ali no comentário e comentou, tá? Você que comentou, eu lembro que foi você. Ele falou pra você esse desafio. Comentou, faz alguma coisa, mas não pode tocar no branco. Eu falei, pô, a gente vai fazer, mas eu falei, é fácil. Tá, mas provavelmente deve ser mod, né? Não algo que você simplesmente faz. Não, é assim mesmo, ó. Só que daí... Gente, só a procura de um milagre aqui, né? Cara, se tiver um bicho aqui, gente... Ui, meu Deus. Gente, eu não vi nenhum bicho, nenhum, zero. Dá uma vista, hein? Deixa eu... Dá uma vista. Tá dando, acabou. Dá uma... Gente, tá na hora do nosso desafio do like. Calma, calma, um momentinho. Ele tá aqui do lado, mas pode continuar. Ele passou, ele me deu um beijo. Gente, no desafio do like de hoje, você vai ter aqui, comentar Minecraft. Não, vou comentar branco. Tá bom. Não, você que escolhe. Eu já escolhi, você vem tirar branco. Tá bom, a Ju escolheu. Então, qual que você quer? Gente, você vai escrever Minecraft nos comentários e dá um like, beleza? Verdade, escreve Minecraft. E você vai ter oito segundos. Oito segundos. Então, você tem oito, sete, seis, cinco, quatro, três, dois, um... Desafio do like. Amor, quando você tava falando, o bichão foi lá pra lá. Bem feito, bem feito. E acabou todo o meu recurso. Mas você acabou até a madeira? Não, eu tenho uma madeira, mas o que eu faço com uma madeira? Ah, senta e chora. Pô, gente. Ah, o bicho tá lá... Até chegar o bicho... Ó, ó, ele tá subindo. Isso aqui dá dano? Vamos ver. Você... Você matou o bicho? Não, ele tá ali. Você derrubou só. Sai, 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 irmão. Sai, irmão. Meu Deus, ele vai te atacar. Pô, socorro. Não vai ser suficiente. Será que ele morre com o bolinho dele? Meu Deus, ele tá vindo. Sai, sai, sai. Meu Deus. Sai, sai, sai. Cuidado. Nossa. Ele deve ser caindo, gente. Não. Olha só a cabecinha, gente. Só a cabecinha. Calma, 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 calma. Opa, tá ali. Vai, amor. Será que ele morre com isso? Mas por que você não simplesmente... Por que você simplesmente... Calma, ele tá vindo. Pode falar. Mas ele tá vindo. Sai, 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 sai. Sai, sai, sai. Sai, sai, sai. Sai, sai, sai. Pô, tá lascado. Morre, ele não morre. Ele é infinito. Mas quem que morre com o bolinho dele, né? Não, mas ele não morre? Acho que você vai ter que dar uns tapas nele. Mas se ele vir, ele vai me empurrar. Você sabe que a cabra empurra, né? Ah, mas daí paciência, né? É a vida. Não, eu sumi. Perdeu, perdeu. Ei, para de eu dar. Eu já perdi. Gente, socorrinho. Vai, vai, vai. Ai, não. Calma aí. Não, tá tranquilo. Mas eu tô nesse. Eu não posso estar nesse. Ai, mas eu tô aqui, beleza. Tá no carvão. Tô no carvãozinho, gente. Agora eu tô safe. Boa, boa, boa. Não, tô de boa. O bicho fica pulando sozinho também, né, amor? É, né? Pô, quem fez isso aí, né? Não, quem que enfiou a gente nesse lugar aí? Você, né? Você. Não, joga um spawnão ali. Gente, cadê o bicho? Sumiu, amor. Gente, eu perdi o bicho? E agora? Ah, eu acho que vocês acontecem, né, o bicho? Ó, tô andando aqui pra ver onde que o bicho tá. O bicho foi embora, né, cara? Gente, eu perdi o bicho. O Hugo achou o bicho, eu perdi o bicho. Não pode ser. Não pode. Eita, amor, eu acho que... Ele tá lá em cima, tipo... Não, ele desceu, né? Será que ele desceu? Eu não consigo ver! É, ali dá um pulinho, dá um pulinho, dá um pulinho ali, ó. Ah, é só a Marvel. É só a Marvel. Bah, gente, cadê esse cara? Ah, não... Gente... Ah, dá uma andada aí, amor. Eu libero pra você andar pra procurar aí. Você tá roubando no seu próprio... Ai, 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 tio! Tá ali, né? Não, senhor! Cuidado. Ai! Morre! Vou botar o dinheiro que você joga na bola. Beleza, tá tranquilo. Ela não tá gostando de você. Ela caiu, gente. Ela caiu. Eu vou jogar umas bolinhas dentro. Pô, ela caiu aonde? Nossa, ela caiu aonde? Ela caiu longe, hein? Gente, ela afundou na nele? Ela caiu bem pra frente. É porque tá tudo tão branco que não dá pra entender. Não dá pra ver nem ela, né, cara? Gente, a gente precisa matar essa cabra? Não, mas ela tomou tanta bolada que ela deve ter dado... Ela tá fria, mano. Cadê a cabra, gente? Morreu. Deve ter morrido. Olha que o popô dela, o popô. Ela tá presa, eu acho. Meu Deus, peraí, peraí, peraí. Se ela tá presa na neve, você consegue... Ai, tem que quebrar na mão isso. Boa, 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 boa. Toma! Toma, toma. Ai, ela fugiu! Ela tá vindo devagarzinho. Calma. Um pulo. Ui, volta aqui. Volta aqui, cabra. Volta, volta. Gente, essa cabra é imorrível. Ela é imortal. Mas ela quer te bater, você sabe, né? Ai, eu caí no... Mor, caiu no branco. Passei a bola. Ó, você vai... Você tem dois minutos, no máximo, pra matar essa cabra. Eu só quero ver. Tá bom. Mas como que eu vou... A gente não pegou nenhum recurso, né? Vê! Passou a bola! Não! Passou, passou, passou. Gente, qual é a chance agora? Beleza. Eu tô descendo e a cabra tá subindo. É. Qual é a chance nesse jogo? Me diz aí. Boa pergunta. Pior que aqui só tem madeira, não. Só tem pedra. Como é que eu vou fazer? Nossa, a gente tá lascada, eu acho. Eu só quero... Eu vou... Não tem como subir. Gente, acho que a gente vai abandonar esse desafio. E quem... Nossa, mas é... Faça um desafio mais difícil que esse. Porque a gente achou fácil. Nossa, mas aí você tá desumilde. Não, eu tô brincando. Mas comenta aí um desafio que a gente vai fazer. Eu vou tentar subir, gente. Tenta subir, então. Por que você quer subir? Porque a cabra tá pra cima. Nossa, mas vai demorar uma eternidade pra gente subir, né? Vai, né? Caramba, gente. Nossa. Acho que a gente tá movendo uma agulha no palheiro. Caiu no branco. Nossa, gente. Caiu no branco. Olha só. Que errado que eu caí no branco. Nossa. Nossa, você acabou morrendo. É um desafio, mano. Eu acho que eu sou uma criminosa. Nossa, gente. Prenda uma, Ju. Prenda uma, Ju. Eu sou a maior criminosa desse jogo. Quero ver vocês me entenderem. Vai, a cabra vai bater em você. Olha a hora te esperando. Bate nela, bate nela. Toma, 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 toma. Vai, tadinha dela. Eu soube. Ai, ai. Eu vou morrer. Vai, vai, vai. Eu vou morrer. Vou morrer, mano. Corre, mano. Corre, mano. Vai nessa cabra. Aê. Calma que eu preciso matar esse cara. E nem pisando no branco. Esquece. Não, isso aqui, isso aqui. Vocês que são míopes. Míopes não é... Daltônico. Daltônico. Você é preto, né? Pô, o bicho não vai morrer. Ah, o importante que um... Tem uma bruxa ali! Aê, pronto. Pronto, pronto, pronto. Desafio mais do que feito. Ó, eu sei que eu não fui muito honesta. Mas o importante era conseguir. Mas, pessoal, se você gostou desse vídeo e já comentou o Minecraft aqui embaixo. Agora é a hora de comentar de novo. Você que não comentou aí, seu perdido. É, e deixa o like, se inscreve no canal, ativa o sininho e segue a gente hoje. Segue a gente no nosso Instagram, que é arroba gu.oi.ju. Siga-nos na vida e eu acho que agora é a hora que a gente se despede de vocês. Um beijo! Mua! 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 Legenda Adriana Zanotto